Voltei! Senhoras e senhores, um feliz 2021 pra vocês. O ano tá começando agora, é o primeiro vídeo que eu tô gravando esse ano. Tô muito feliz de estar aqui de volta nesse setup que eu tenho construído nesse último ano. Se é a primeira vez que você tá vendo esse rosto aqui, se inscreve aí embaixo pra me ajudar, porque eu acho que esse é o ano que o canal vai realmente crescer. Dá essa força aí, deixa um like, se inscreve. Eu gosto muito do Game Boy, eu tenho até um aqui comigo. Esse daqui é um mod que eu fiz num vídeo passado, se vocês procurarem aqui no meu canal vocês vão achar. E como o Natal acabou de passar, eu decidi me dar um presentinho de Natal e comprei o Retroid Pocket 2. Eu também conheci ele há pouco tempo, mas ele é um jogo portátil que roda todos os consoles desde o início da Nintendo até o Nintendo 64. Depois disso tem o Game Kill, o Wii, esses aí já não rodam, é desses pra frente. Mas o Nintendo 64 ele roda muito bem, foi isso que me animou, porque ele tem alguns jogos que eu sempre quis jogar, só que era muito chato ter que jogar ali no sofá ou ter que jogar aqui no computador. Eu queria poder jogar de forma portátil, que é muito mais fácil de jogar deitado na cama, na sala, vai pra lá, vai pra cá, leva pra rua. E essa marca chamada Retroid criou o console perfeito pra isso e ele é bem acessível, acho que ele custa 80 dólares. Nessa faixa de preço de abaixo de 100 dólares, eu acho que ele é o único que faz tudo isso que ele faz. Sem contar que o fator decisivo pra eu querer ele foi o design. Ele tem um design muito nostálgico. Eles são espertos que nem a Nintendo, eles fazem um console com várias cores, todas combinações muito bonitas. Te dá vontade de colecionar, de ter todos. Eu escolhi esse do Super Nintendo porque é o console, foi o primeiro videogame que eu tive, joguei ele por muitos anos. Então ele tem um alto valor de nostalgia na minha vida, por isso que acabei escolhendo ele. Eu fiz o unboxing ontem, mas eu ainda não sabia mexer nele direito, então eu fiquei ali meio perdido, por isso eu tô regravando o vídeo agora, porque eu já sei mais o que mostrar pra vocês. Antes de ligar ele, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da caixa dele. Na caixa dele não tem nada muito de especial, mas tem aqui algumas informações que de repente você pode pausar o vídeo pra ler um pouco melhor. Olha só, aqui na parte de trás da caixa tem todas as informações de botões, o que é cada uma das entradas. Uma das coisas mais interessantes nele, nessa entrada USB-C você pode usar pra colocar um controle externo como esse, pode até colocar um controle Bluetooth. Se nessa entrada USB-C você colocar um receptor Bluetooth, eu posso usar esse controle sem fio e jogar nele. Você também pode usar pra carregar. Basicamente, se você tem um Retroid e você liga ele com um cabo HDMI na televisão e um controle com cabo ou Bluetooth, você tem um Nintendo 64 funcionando como se fosse um console mesmo, daqueles que você senta no sofá pra jogar. E se você não fizer essas conexões, você tem ele como um videogame portátil. Ele vem disponível em todas essas cores, mas eu vou pôr aqui na tela um screenshot do site deles pra vocês verem, porque as cores são muito lindas. E esse aqui é o aparelho, não tem muita informação aqui na caixa não, mas veio coisas bem legais dentro da caixa. Uma delas é a garantia, então bem legal que eles oferecem esse tipo de serviço. Se não tiver funcionando, tiver algum problema, eles trocam pra você. O manual, ele vem em inglês, o que é bem legal. Aí aqui tem a capa do manual, dentro dele tem aqui o passo a passo. Se você quiser, de repente, pausar esse vídeo pra dar uma lida melhor. Tem várias especificações aqui, não vou ler todas, mas a tela dele tem 640x480, passa em 60 frames por segundo. Ele tem conexão Bluetooth, USB-C, conecta no Wi-Fi. Ele já vem com uma memória interna de 8 GB, mas também vem com um cartãozinho de 32 GB aqui dentro. E tem todas as especificações aqui, é bem fácil de operar. Pra falar a verdade, ele não é tão fácil de operar assim. Mas eu já vou falar sobre isso. Vou só finalizar aqui mostrando o que veio na caixa. Veio esse adaptadorzinho de USB normal pro USB-C, que é muito útil pra conectar ele em computadores mais modernos, que não tem mais essa entrada de USB normal. Ou também você pode conectar em cima dele, na entrada dele de USB-C, pra usar o controle, por exemplo, com um cabo USB. Aquele tipo de controle ali, ele entra um cabo USB aqui em cima dele, e com esse adaptador eu conseguiria encaixar em cima do videogame e utilizar. Veio com um cabo USB-C, ótimo. E também veio, eu não esperava que vinha com isso, mas veio, que é muito bom, um cabo HDMI, micro HDMI pra HDMI. Então esse micro HDMI entra em cima dele, e esse HDMI entra ou na sua televisão, ou numa placa de captura. Feito essa, que eu também comprei no AliExpress por uns 50, 60 reais. Entra aqui o HDMI nessa ponta, e na outra ponta entra no computador, e ele recebe como se fosse uma imagem de webcam. Porque assim eu posso transmitir o meu jogo, gravar a minha tela, transmitir numa live, as possibilidades são muitas. Dentro dele já veio instalado com um monte de arquivinho importante, então se você receber ele, já não pega esse cartão e sai formatando. Veio esse cartãozinho micro SD da SanDisk, de 32 GB. A SanDisk é uma marca muito boa, 32 GB, porém eu acho que 19 GB ou talvez 26 GB, não lembro agora, já vem ocupados. Então ele não tem muito espaço de sobra, por isso que eu já aumentei ele pra 64 GB. Veio um desse aqui dentro dele, se você quiser trocar de cartão, é só você plugar ele no seu computador, com um adaptador feito esse. O cartão entra aqui. É bem possível que você já tenha um desse na sua casa, se não tiver... Tem várias formas de acessar um cartão micro SD, essa eu considero mais fácil. E se você quiser fazer o upgrade, é bem simples, é só você fazer o backup de tudo que tá aqui dentro. Manda pra uma pastinha ali no seu computador. Depois você conecta o seu novo cartão SD, formata ele no formato XFAT, e importa ali todos os outros arquivos que estavam na pasta anterior. Assim você vai manter algumas instalações, alguns aplicativos que você precisa pra deixar tudo bem fácil e sem complicações. Bom, sem mais delongas, vamos ligar ele. Olha só. Ele já tava no modo Sleep. Eu vou desligar porque eu quero mostrar pra vocês que demora muito pra ligar. Mas é só a primeira ligada. Demora 38 segundos, pelo que eu ouvi. Vamos ver. É, pra mim demorou uns 40 segundos pra ligar. Mas tudo bem. Olha só que bonitinho a interface. Esse daqui é o Android, que já veio instalado dentro dele. Eu acho que deve ser o Android 6.1, não sei. É um upgrade. Esse Retroid, ele já teve duas levas. A primeira dele foi vendido, acho que no segundo semestre do ano passado, no início do segundo semestre. E essa daqui é da segunda leva. Ele começou a ser vendido logo antes do Natal. Ele já veio com algumas atualizações, que quando eu vejo vídeo de outras pessoas no YouTube, coisas que ainda não estavam disponíveis, e aqui pra mim já tá. A primeira coisa que eu quero fazer, ele já abriu aqui algumas dicas, e a primeira delas é uma das mais importantes, que é como mudar pro mouse. Porque aqui tem dois formatos. Você pode navegar com esse botão, e eu venho aqui pro OK, por exemplo. Mas também você pode navegar mexendo um mouse. É só segurar aqui o botão Home, segura ele por alguns segundinhos, vai te dar um aviso aqui embaixo. Mudou pro Gamepad Mode. Agora eu consigo controlar tudo com o D-pad, do lado esquerdo. Se eu segurar Home de novo, aqui, eu consigo controlar tudo com o joystick. Eu consigo aumentar e diminuir a velocidade desse mouse. É só usar aqui, durante esse modo, né, se eu apertar o D-pad pra esquerda, ele vai diminuir a velocidade. E se eu aumentar o D-pad pra direita, ele vai aumentar a sensibilidade e a velocidade do mouse. Outro comando que é bem prático de fazer é, segurando Start e aumentando ou diminuindo o volume, você consegue diminuir o brilho da tela, olha, totalmente desligado, ou deixar ele no máximo. Ele é bem forte, eu acho que nem tem necessidade de deixar ele aqui no máximo. Pra mim, no olho, agora estaria bom aqui ou aqui, assim, já tá bem, bem claro. Pro vídeo, eu vou até deixar um pouquinho mais escuro pra não estourar muito a tela. Um último comando que eu quero dar aqui pra vocês é, quando você aperta o botão de ligar e o botão menos, ele tira um screenshot, que pode ser bem legal durante o jogo. Maneiro, né? Assim que você liga ele pela primeira vez, ele não tem esses ícones aqui do lado esquerdo. Nem o R, nem o do Nintendo 64. Vou voltar aqui pro modo Gamepad pra ficar mais fácil de controlar. E vou descer até o menu central. Esse daqui que tem seis pontinhos, clica nele e você vai ver que já tem vários apps instalados. Se é a primeira vez que você tá ligando o seu Retroid, eu recomendo que você vá até lá embaixo. E aqui tem algumas coisas. A primeira delas é você ir em Settings, que é Configurações, e acessar o seu Wi-Fi. Colocar ali a sua localização e esses pequenos ajustes. Talvez conectar a sua conta Google com a conta do Google Play Store. E também recomendo que você venha nesse app chamado Toolbox, que tem o robozinho do Android. Aqui dentro, uma das últimas opções, ou a opção aqui de baixo, é Install Retroid Pocket App. Bem importante que você instale isso, porque é a maneira mais fácil de usar esse aparelho. Vamos lá, pra deixar o vídeo curto e bem fácil de entender, pra você jogar Nintendo 64, que é um dos mais difíceis de configurar aqui, porque o controle do Nintendo 64, pro bem ou pro mal, ele era muito estranho. Ele era muito diferente. Não se parece com nenhum outro controle de nenhum outro console. E por isso, talvez ele seja um dos mais complicados de você configurar aqui, porque esse daqui não se parece muito com o controle de 64. Vamos abrir aqui o emulador de 64. Eu já deixei ele aqui na capa, pra você ele vai estar aqui. Vem aqui naquele menu de seis pontinhos, vem até o ícone do Nintendo 64. E aqui eu já importei um jogo do Zelda. Pra importar jogo é muito fácil, você vem aqui nessas três barrinhas, abre Biblioteca, escreve Refresh Rooms, ele já vai abrir essa página pra pesquisar. Você vai até o seu cartão SD. Dentro do seu cartão SD, eu recomendo que você coloque ali os backups do seu jogo, os ROMs, dentro da pasta Games barra Downloads. Tá bom? Ali dentro daquela pasta, você vai conseguir usar esses jogos, tanto nesse emulador, quanto no emulador próprio ProRetroid. Ele tem um sistema próprio, que eu vou mostrar pra vocês já já. Tô mostrando aqui o meu predileto, que eu achei mais fácil, na verdade, de configurar o controle. Depois que você adicionar seu jogo, que nem eu adicionei aqui o meu do Zelda, você pode já começar a jogar ele, mas antes eu recomendo que você configure os botões. Então vamos voltar aqui pra esses três pontinhos. Vamos descer aqui pro Profiles, clicar em Controller. Aqui você pode criar um novo controle, tá vendo aqui em cima? Ele vai te dar a opção, ó, vou clicar ali só pra vocês verem. Novo. Vou colocar qualquer nome. E por aqui você pode ficar invertendo entre aquele mouse. Por exemplo, eu vou clicar aqui no botão de comando amarelo, que é um botão que não existe nesse formato e em nenhum outro console. Mas eu gostaria de usar ele. Eu vou clicar em cima dele, vou voltar para o modo Gamepad, e vou mandar esse joystick pra esquerda. Pronto. Ele foi mapeado como se eu tivesse clicado aquele botão amarelo. E um por um você tem que fazer de todos, até deixar todo esse mapinha aqui sem estar transparente. Tem que estar bem opaco. Depois que você mapear todas as teclas, abre o jogo que você quiser jogar. Antes de gravar esse vídeo, eu testei aqui um pocão no Zelda, e eu parei antes de uma parte bem icônica do jogo. Vamos ver se vai funcionar tudo direitinho. Quem já jogou o jogo sabe o que vai sair daqui de dentro. Se você não sabe ainda, já aproveita e se inscreve no canal, que você vai descobrir uma coisa bem legal. Esse som é muito nostálgico. Tô aqui no meio do jogo. Vamos supor que eu preciso parar rapidinho. Eu posso apertar Start. E salvar. Super rápido, super fácil. Mas o que eu posso fazer também é só entrar em modo Standby. Pronto. Num clique ele desligou, e olha só. Em um segundo, menos de dois segundos, ele ligou novamente. Muito maneiro, né? Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Eu queria conseguir incluir aqui o máximo de dicas possíveis pra vocês, que acabaram de receber ou estão interessados em comprar esse videogame. Consigam compreender um pouco melhor de como usar ele, porque ele é um pouco diferente dos outros. Outros videogames, mais ou menos nesse mesmo conceito, eles são feitos só pra ligar e você já começar a jogar. Esse daqui tem um sistema Android, ou seja, ele tem muitas opções. Você consegue até acessar a Google Store, eu acho, Google Play Store, e baixar vários aplicativos, como o YouTube, aplicativos normais, e rodar aqui nele. Isso deixa ele um pouco mais complexo, mas ao mesmo tempo deixa ele mais aberto a possibilidades. Por isso que ele consegue mapear tão bem esses controles. Eu tenho uma leve esperança que essa marca Retroid ainda vai criar um console portátil com os botões na mesma disposição do Nintendo 64. Isso seria muito legal e prazeroso pra jogar esses jogos. Mas assim já é demais poder jogar ele na mão como se fosse um Game Boy. Muito legal. Outra coisa que eu queria apontar, ele é muito menor do que eu imaginava. Quando eu via ele nas fotos, no site, eu achei que ele seria do tamanho de um Nintendo Switch. Mas na verdade não, ele é do tamanho de um Game Boy, que é mais ou menos o tamanho de um iPhone grande desses Macs. É o tipo de console que tem bastante informação aí na internet. Eles tem um subreddit, eles tem também a página oficial, tem uma página de fandom, que são só os fãs que postam ali. Vários vídeos no YouTube ensinando a fazer várias coisas diferentes. É o console pra quem gosta de caçar essas informações na internet e descobrir como se faz as coisas nele. Tem vários updates. Eu tenho certeza, do jeito que a comunidade dele tá crescendo, eu tenho certeza que daqui a um tempo vai ter muito custom firmware, que é como se fosse sistemas customizados pra atualizar. Os fãs vão fazer alguma atualização dos fãs que melhora algumas coisas. Tenho certeza que vai sair. Dá pra instalar aqui também outros emuladores, se você não gosta dos que tá aqui. Eu não conhecia a maioria desses emuladores, então se eles instalaram pra mim, eu acreditei que funciona e por enquanto pra mim tá rodando muito, muito bem. A única coisa que, não que me decepcionou, ontem quando eu abri, liguei ele e eu não sabia usar. E o manual dele não é muito completo, nem nada. Então tomara que você tenha achado esse vídeo aqui, tenha assistido ele, compreendido como dar esses primeiros passos. Porque na verdade essa informação, ela tá bem espalhada em vários lugares na internet. Pode ser um pouquinho difícil de você encontrar ela. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, talvez a ou usar esse aparelho ou decidir se você quer comprar ele ou não, se ele serve pra sua necessidade. As outras combinações de cores são lindas. Essa daqui eu tô muito, muito feliz com ela, com a qualidade de tudo. É isso. Por hoje é só. Esse é o meu review sincero e um pouquinho parcialmente de unboxing que eu mostrei aqui pra vocês. Eu comprei esse console na China, no AliExpress. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês comprarem, se interessar vocês. Aproveitando, quero agradecer a vocês que estão assistindo até o final, porque uma das minhas metas agora, desse ano de 2021 que tá começando agora, já era minha meta no passado, mas vamos manter ela. É virar um parceiro do YouTube e chegar a 4 mil horas assistidas. E você que tá aqui até o final já tá me ajudando muito. Então valeu. Se te ajudou, de repente, considera se inscrever, deixar um like, comentar alguma coisa ali embaixo. Se deixar pergunta, provavelmente eu respondo. Ou às vezes outra pessoa responde você. E assim a gente pode ir se ajudando. Muito, muito obrigado por acompanhar. A gente se vê na próxima. Eu vou levar isso aqui comigo. E tchau. E tchau.